E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando um truque para você estar realizando Todas as vezes que estiver realizando uma gravação de tela no seu celular Porém fica aparecendo notificações, mensagens de outras pessoas E você não quer que apareça Então tem um jeito de você estar ativando uma função dentro do celular Motorola Para que não apareça quando você estiver gravando assim como eu estou fazendo agora Então o que você vai estar fazendo? Você vai arrastar aqui a tela de cima para baixo Onde vai ter a opção de não perturbe Você ativa essa função e a partir do momento que você ativa a função de modo não perturbe Não vai estar aparecendo as notificações ou então qualquer tipo de mensagem Quando você estiver fazendo uma gravação de tela aqui dentro do seu celular É uma configuração simples de ser realizada sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter contribuído e ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E se ainda não for inscrito se inscreve aí e deixa aquele seu like para estar fortalecendo Até a próxima família